Pessoal, essa é a mala que eu trouxe o computador aqui dentro, entendeu? Eu vou botar em pé aqui para vocês verem como que ela é, ó. Ela é uma mala que fica assim, né? Ela está caindo por causa do peso, ó, e tem a rodinha aqui, né? Eu até dei uma comprimida aqui, ó, assim, porque deixei ela meio amurchinha, porque ela era a única que cabia o computador. Então, o que acontece? O computador veio aqui dentro, só que ela, vocês veem visualmente, que ela é um pouquinho acima, uns dedinhos, do padrão daquela de 10 quilos que é a que você bota no bit ali da aeronave, né? Então, você consegue ver que ela é um pouquinho fora do padrão, mas ela era a única que dava o computador aqui dentro. Então, eu peguei e coloquei o computador. Agora, eu tenho que ver qual o estado desse computador, né? Já tirei só algumas coisas aqui de cima e agora eu vou tirar as outras últimas coisas aqui e subir com o computador, vou botar em cima da cama e vou ver qual o estado que está o computador, se quebrou o visor, né? Porque eu não preparei o computador, porque eu com ela com rodinhas realmente só passei um plástico na tela e acabou. Aqui são outras coisas que eu trouxe de equipamentos, né? Que eu botei aqui também, né? E agora, aqui é o teclado que eu passei esse plásticozinho, né? Que vem de computador e aqui, ó, ela pegou de uma ponta a outra. Ainda tem esse cabo aqui que eu tirei a base, né? Mas esse aqui não sai, entendeu? Até sai, eu acho que tem que remover aqui, mas esse não é o problema. O problema é essa dimensão da tela, que é algo rígido, fixo. Agora, tchan, 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 tchan. Vamos lá, seja o que Deus quiser. Vou tirar, vou botar aqui em cima da cama e vamos ver o que aconteceu. Bom, tirar essa coisa que era a única coisa que eu protegi. Bom, aqui até agora está totalmente perfeito. Agora é pegar e virar. Que é o grande problema se quebrou esse display. Bom, aparentemente parece que está perfeito, né? Aparentemente parece que não tem nada danificado. Nossa, graças a Deus, que milagre. Quem viu o vídeo da aeronave, a gente fez uma oração dentro da aeronave. A gente fez uma oração dentro da aeronave, mostrando que realmente a gente não tinha o que fazer. Ele encrencou e eu não tinha como carregar esse peso. Com duas crianças que iam andar tanto, com mais três mochilas, mais uma outra de mão. Então, seria essa aqui, mais uma coisa de mão. Só que essa não teria algo para sustentá-la, né? Ela ia escapar da minha mão, se leva um tombo, ia rachar, ia quebrar. Se cair no chão, aí ia perder também. Então, aparentemente, o display está todo intacto. Desse único computador que eu trouxe todas as coisas minhas, nesse Huawei One. E agora eu vou montar a base e vou ligar ele. Porque, graças a Deus, aparentemente não tem nada. Vou ligar para ver se realmente nada aconteceu com a parte operacional dele, né? Se ele está funcionando, se está ligando. Graças a Deus, o display, ele parece que não sofreu nada por um milagre de Deus. Pelas orações que a gente fez aí, pediu para o pessoal. Realmente foi um milagre. E, graças a Deus, com fé em Deus, ligar ele agora. Pessoal, montei a base aqui dele, ó. O pé. Agora eu vou ligar ele aqui. Botei o teclado aqui. Botei em cima de uma... Uma cômoda aqui, né? Provisória, né? Porque eu não tenho um mês aqui. Muito pequeno. É uma... É só uma suíte pequena com uma cozinha. Então, agora... Graças a Deus, a parte externa está toda... Não tem nada danificada, nem essa tela, nem a parte coisa. O teclado também... Seria o de menos, né? Teria menos problema, que é um valor barato. Aí, ligou. E agora... Vamos ver, né? Se ele realmente vai... Está funcionando. Graças a Deus, ligou, ligou rápido. Então, é porque realmente ele está... Eu posso tentar uma página aqui do globo.com E realmente parece que está totalmente perfeito. Graças a Deus, ele está perfeito. Ufa! Louvado seja Deus. Temos muita coisa aqui. Fotos, coisa. Então, parece que está tudo perfeito. Que senão ele nem ligaria tão rápido, né? Então, é isso aí. Graças a... A fé, a oração, a gente conseguiu esse milagre. Está tudo perfeito. Obrigado. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.